Se tem uma coisa que chama atenção nos carros elétricos é a velocidade. Eles têm o tal do torque instantâneo, que é quando você sente toda a disposição do motor já na primeira pisada no acelerador. Realmente é algo impressionante. E o Hora 03 da GWM é um desses modelos aí que a gente gosta de dirigir. Eu já fiz um teste nesse carro, tá pessoal? Inclusive nosso vídeo tá aí no canal no YouTube, mas foi em área urbana, né? Aí não deu pra acelerar muito. A gente sabe como é o trânsito caótico nas principais cidades brasileiras, mas hoje, como vocês viram aí no início da matéria, eu tô em Interlagos, o lendário circuito brasileiro, justamente pra andar com esse carro na pista e conhecer toda a disposição do motor dele. Mas eu quero falar da parte mecânica dirigindo com vocês. Então a gente vai agora dar uma voltinha em Interlagos pra falar mais do Hora 03. Nada melhor do que andar em um carro elétrico numa pista fechada, como fizemos em Interlagos. E graças às suas retas, pudemos acelerar o Hora 03 e curtir seus 171 cavalos de potência e mais de 25 quilos de torque. Desempenho muito bom e eu lembro a vocês que ele vai de 0 a 100 quilômetros por hora em 8,1 segundos. Realmente manda muito bem o Hora 03 quando você quer pisar no acelerador. A versão GT é a mais completa e tem 319 quilômetros de autonomia, de acordo com dados do Inmetro. O principal rival, eu diria que é o Dolphin, da BYD, que tem números próximos e realmente eles estão travando um bom duelo aqui no Brasil. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um teste-drive no Hora 03, certamente vai gostar do desempenho dele. Bom, gente, e aqui o interior do Hora 03 na versão GT. Bom, a GWM, ela dá a opção aí de você customizar o interior, né? Você pode escolher duas tonalidades. Esse aqui, o preto principal, a principal cor, mais o vermelho aqui também, destacando. Para quem é torcedor do esporte, né? Certamente vai gostar muito aí desse ambiente interno. Em relação aos itens, esse carro aqui, ele tem a sua característica própria, né? Ele tem o seu visual que também se diferencia aí no mercado. Vocês percebem aqui pelas saídas de ar-condicionado, né? É bem diferente, realmente. Esses botões físicos aqui, detalhe bem interessante, ele tem central multimídia e painel de instrumentos praticamente formando uma peça única, que vem se tornando tendência aí nos carros de luxo, né? A gente fala muito aí de modelos da BMW, Mercedes e já estão seguindo aí esse conceito, né? Então, o interior desse carro, bem caprichado, bem bonito, tá? Já tinha andado nesse carro, né? Como falei a vocês, mostrei uma versão aí numa tonalidade diferente. Acho que era até o verde, né? Mas em várias cores esse carro aí fica bem bonito, bem detalhado. Então, eu gosto muito. Tem ar-condicionado automático, carro que tem muitos itens na cabine e também de segurança, que eu vou falar com vocês agora sobre os assistentes de segurança deste carro, que são muitos. E pra fechar, vamos citar aqui alguns dispositivos de segurança do Hora 03, nesta versão. A lista é grande, viu, pessoal? Destaco o seu alerta de frenagem de emergência, que reconhece pedestres, motos e bicicletas, e assim evita colisões, mesmo se o motorista não reagir a tempo. O assistente de ponto cego deste carro vai além do aviso luminoso no retrovisor. Ele também alerta caso alguém tente abrir a porta no momento em que um outro veículo se aproxima. Já a câmera de 360 graus dá um giro completo no carro e mostra em nove ângulos diferentes. O Hora 03 também tem o famoso controle de cruzeiro adaptativo, que freia e acelera o carro em paradas rápidas no trânsito. Realmente, esse elétrico chinês é bem completo no quesito segurança. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Nosso Test Drive vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa voltinha com o Hora 03 aqui em Interlagos, tá? Esse carro aí, né, que tem um visual bem chamativo, bem diferente, né? O pessoal faz comparações aí com outros modelos. E lembrando, continuem acompanhando o Carro Arretado no YouTube e também o nosso programa na TV Jornal, que é os domingos às 10 da manhã. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau!